Bom falar aí sobre esses números porque a gente só vê esses números aí em acordos de leninência e etc. Aí não é tão atual, mas saber que isso volta de acordo para o investimento aí para a nossa economia é muito bom, é uma boa notícia, né? Sim, é uma excelente notícia ainda, mas tendo em vista o momento de crise pelo qual ainda estamos passando. O consumidor, as famílias ao receber esse benefício de final de ano possuem enormes possibilidades com esse recebimento do décimo terceiro. Aí o caso a caso será analisado no âmbito familiar, qual destinação desse montante que ela vai dar para esse décimo terceiro salário. Agora, Guilherme, antes de mais da gente falar sobre as destinações do décimo terceiro, vamos falar ainda sobre o comércio. O comércio aí, qual que é a expectativa para esse Natal aí, para esse dezembro, para esse janeiro aí com o recebimento desse décimo terceiro? O que isso representa de alta para o comércio? É o tempo de uma recuperação para o comércio de uma forma geral? Bom, nós temos duas visões. Primeiro é que o Natal em si ele representa muito para o comércio varejista. É a melhor data em termos de volume de vendas. Exatamente. É a principal data em termos de volume de vendas para o comércio varejista, por isso as expectativas em cima da data são bastante positivas. Porém, os empresários também possuem uma certa cautela. Justamente por lidar com o consumidor final na ponta da cadeia, eles sabem que o consumidor está mais cauteloso, está com o orçamento, com a renda mais apertada. Então, apesar de ocorrer essa expectativa positiva por parte do empresariado, eles sabem que eles terão que adotar ações promocionais para trazer o consumidor para o seu estabelecimento mesmo e partir para ações agressivas, para o marketing, para a visibilidade da vitrine, para os descontos concedidos, justamente para tentar alavancar suas vendas nesse período. Agora, quanto ao injetarem-se a destinação do 13º salário na economia de uma forma geral, o que hoje vocês entendem e nos norteiam como o padrão adotado, o perfil adotado por esse tempo de crise? É mais cautela? Como está esse perfil hoje do consumidor de uma forma geral? Sim. O consumidor hoje está cada vez mais cauteloso. E essa cautela é imputada justamente pela deterioração do cenário econômico que vem desde meados de 2014. O consumidor vem sendo afetado de forma negativa pela pressão dos preços, pela chamada inflação, pela alta taxa de juros do mercado que acaba encarecendo o crédito, pelo alto nível de desemprego que acaba imputando às famílias um comportamento ou de receio ou de estancamento da renda. Aquele que está desempregado tem a fonte de renda cessada. Já aquele que está no mercado de trabalho fica com a visão incerta quanto ao futuro próximo. Ele não sabe se vai estar empregado no próximo mês. Então ele tende a adotar uma postura mais cautelosa. Sendo assim, e através de uma pesquisa que realizamos aqui em Minas, nós captamos que a maioria dos consumidores, 40% dos consumidores irão destinar grande parte desse terceiro salário para o pagamento de dívidas. E esse é um ponto importante porque mostra que os consumidores estão conscientes do seu orçamento e da realidade na qual eles se inserem e irão destinar o décimo terceiro justamente para o pagamento dessas dívidas para lá na frente não ficarem inadimplentes. Sobre esta fatia importante, você diz que 40% dentro desse número e da pesquisa, da amostragem que vocês têm vão destinar o pagamento das dívidas. Isso é historicamente já sabido que muita gente utiliza o décimo terceiro salário para essa quitação de dívidas. O que isso representa para o comércio em si? É também assim, como que isso chega para o comércio? Não vem sobre o aspecto da venda, da movimentação ali econômica. Mas é também uma forma de estímulo ao consumo também, porque o cidadão está com o nome mais limpo, ele já planeja. Exatamente. Você tocou num ponto importante porque muitos imaginam que os consumidores destinarem grande parte dessa renda para o pagamento de dívidas irá impactar de forma negativa no comércio. Muito pelo contrário. Se eu tenho consumidores inadimplentes com dificuldade de se obter crédito no mercado, isso vai impactar de forma negativa lá na frente para todo o varejo. Um consumidor que possui dívidas por mais de 90 dias, de acordo com o Banco Central, ele entra no cadastro de inadimplência e é impossibilitado de obter crédito junto ao mercado. Isso impacta de forma negativa principalmente naquele varejo que comercializa bens duráveis, que necessitam de maiores condições de financiamento. Entra eletrodomésticos, móveis, automóveis e diversos outros segmentos. Então é importante que as famílias possuem esse planejamento financeiro e que tem essas dívidas para num futuro próximo não ficarem inadimplentes e poderem retomar seu consumo como habitualmente é feito. Naturalmente. Naturalmente, exatamente. Agora isso você falou sobre 40%. Agora, e vamos falar sobre os demais. Aqueles que já pensam assim, já numa cautela um pouquinho maior, olha, eu vou destinar parte do meu 10º para uma poupança, para um investimento, algo nesse sentido. Qual que é esse percentual? Bom, na verdade a gente observa um percentual ainda muito tímido daqueles que pretendem destinar essa renda para investimentos ou para uma poupança emergencial. Hoje esse percentual fica aí na casa dos 15%, o que historicamente ocorre também. A gente não encontrou nenhuma alteração nesse comportamento das famílias, mesmo frente a esse cenário de crise. E esse é um ponto de atenção, porque as famílias devem ter ciências, devem enraizar isso, porque é de extrema importância que elas tenham pelo menos um fundo emergencial para lidar com imprevistos. Uma questão muito importante é o mercado de trabalho, que hoje ainda se encontra muito deteriorado e ainda se espera um maior nível de desemprego no próximo ano. E ocorre que se as famílias, caso não possuam uma renda, uma reserva de emergência, terão dificuldades para lidar com o dia a dia num futuro próximo. Então é importante essas famílias possuírem essa consciência de fazer uma reserva financeira e aquelas que possuem uma folga maior, colocarem o dinheiro para trabalhar para elas, o famoso investimento. E aí a gente tem diversas possibilidades. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.